Olá, seja bem-vindo ao nosso Agro, um programa do sistema CNA-SENAR que deixa você sempre muito bem informado sobre a agropecuária brasileira. Confira os assuntos de hoje. Produção de leite no Rio Grande do Sul. Assistência técnica e gerencial do SENAR orienta os pecuaristas na gestão da propriedade e na saúde dos animais. A vaca está mais confortável, ela está num bem-estar animal melhor ali. A produção de leite consequentemente aumentou, ela faz mais ordenhas por dia. Tecnologia no campo. Agricultores e pecuaristas têm utilizado drones no monitoramento da lavoura e até na localização de animais. Após andar um dia todo, atrás delas, ninguém conseguiu encontrar e com um drone, em apenas meia hora, 20 minutos, conseguiu encontrar as novilhas. Estamos na Semana da Educação e hoje vamos mostrar como os centros de excelência e os cursos técnicos do SENAR contribuem para a formação profissional rural. Foi através da oportunidade que o SENAR deu que eu conquistei uma vaga no mercado de trabalho. E uma família de produtores do Distrito Federal mostra toda a sua paixão pelo cultivo de flores. Uma história que atravessa gerações. Poder dar continuidade ao trabalho que meus pais começaram há muitos anos é um privilégio hoje. Tudo isso e muito mais agora no nosso Acre. Nossa equipe de reportagem foi até o município gaúcho de Salvador do Sul para mostrar o exemplo de uma família que se dedica à produção de leite. Como diferencial, o uso de tecnologia e o trabalho da assistência técnica e gerencial do SENAR. A agricultura familiar, além de tradicional, é uma das bases para o crescimento da agropecuária no Brasil. Na fazenda Tambo Becker, em Salvador do Sul, na Serra Gaúcha, a sucessão familiar começou com o Adair e a Tatiana, que seguiram com o trabalho iniciado pelos pais e, depois de casados, passaram a tocar a própria produção rural em 40 hectares. Eu nasci e me criei na roça, né? Então, aqui, onde nós estamos hoje era a propriedade do meu avô. E depois meu avô faleceu, daí nós acabamos comprando toda a parte do meu tio e tudo mais, juntamos as áreas de novo, né? Eu venho de uma família de leite, meus pais produziam leite, só que quando a gente veio para cá tinha somente as vaquinhas que eram da mãe do Adair. E daí a gente trabalhava com carvão e colhia mato. E sempre leite, aquela vontade de ter leite. Desde 2009, o foco da fazenda passou a ser a produção de leite, com 170 animais no rebanho, sendo 87 vacas em lactação. E o trabalho familiar ganhou a ajuda dos filhos do casal. Eu desde pequena ia junto. Eu lembro que quando eu era pequena, eu dormia, então, na sala de ordem, a gente chamava. Então, era onde meus pais ordenhavam. Então, no meio das vacas, eu dormia lá junto. Eu me criei desde sempre no meio das vacas. A inseminação artificial e o melhoramento genético do gado passaram a fazer parte do planejamento da propriedade. Com as técnicas aplicadas pelo produtor, a qualidade do rebanho foi sendo aprimorada, melhorando a produtividade. Um touro vai melhorar, por exemplo, a produção de leite, outra vai melhorar, de repente, a estatura. A alimentação do rebanho recebe uma atenção especial com a utilização de silagem. Com a produção própria do alimento, à base de pasto e de milho, é possível obter um ganho de qualidade na nutrição. A vantagem de produzir o próprio alimento, tu tem um alimento de maior qualidade. Tu escolhe a tua semente que tu quer, a tua melhor semente. A saúde dos animais também recebe atenção. Acompanhamento feito pela assistência técnica e gerencial do Senar. Nós também atuamos, então, até a mesma distância. Quando já tinha passado a nossa visita e surgiram novos casos de mastite, nós atuamos solucionando e pensando em alguns possíveis pontos de contaminação e como solucionar e prevenir novos casos e em tratamentos eficazes. Com a evolução genética e a melhoria da produtividade, que hoje chega a quase 3 mil litros por dia, a ordenha também precisou se modificar. Um sistema robotizado, que faz todo o processo sem a necessidade de operação manual, foi instalado, fazendo a preparação antes, durante e depois da retirada do leite e da alimentação do animal. A vaca está mais confortável, ela está num bem-estar animal melhor ali. A produção de leite, consequentemente, aumentou. Ela faz mais ordenhas por dia, ela tem a ração mais direcionada à sua produção e a nossa qualidade de vida aumentou também. Quando a vaca vem para a ordenha robotizada, a máquina fornece para os produtores uma série de informações sobre cada animal. Por aqui, é possível acompanhar números referentes à produção diária, temperatura e quantidade de leite retirado em cada procedimento. Além disso, é possível ver a data de parto e monitorar a previsão de secagem e o número de vezes que cada vaca foi inseminada. Além dos cuidados de manejo e saúde dos animais, o Senar também acompanha de perto a gestão da propriedade. É preciso ter o controle de receitas e despesas. Todo o sistema computadorizado da propriedade, os dados técnicos e zootécnicos já são muito bem coletados. O único gargalo seria, então, na coleta dos dados gerenciais da propriedade, os dados financeiros, que vão nos dar, então, um embasamento para a tomada de decisões na propriedade. O resultado alcançado nesta propriedade é fruto da parceria entre o produtor e o Senar. Nós acreditamos no aspecto humano e que a presença do técnico da propriedade, com seus conhecimentos, com a sua experiência e com o contato diário com o produtor, ao menos uma vez ao mês é que vai fazer a diferença. O produtor que não se apropriar de gerenciamento, não fizer a gestão do seu negócio, e falando especificamente aqui em leite, ele, infelizmente, tem prazo de validade. É cada vez maior o uso de drones nas propriedades rurais. Com a visão aérea, a tecnologia ajuda no monitoramento da lavoura, no controle de pragas e até a encontrar animais perdidos. E o Senar oferece cursos para que os produtores e trabalhadores rurais utilizem essa importante ferramenta. A utilização de tecnologia no campo foi fundamental para melhorar a produção agropecuária brasileira nas últimas décadas. Tanto nas lavouras quanto na criação de animais, os produtores investiram em recursos, máquinas e equipamentos mais eficientes. Na estância catarinense em Quirinópolis, Goiás, o Daniel trouxe a tecnologia do monitoramento com drone para dentro da propriedade. Ele contou com a ajuda do curso de pilotagem promovido pelo Senar. Hoje o curso do Senar eu acho que agrega muito valor. Na verdade ele é uma peça fundamental para quem quer começar a trabalhar com drone em sua propriedade. Ele mostra todas as funções dele e também ajuda o proprietário a conseguir manusear. Na agricultura, o equipamento ajuda o produtor rural a monitorar a lavoura de grãos, que conta com o plantio de duas variedades de milho, além do cultivo de crotalária, usada como adubação verde. Com a visão aérea, é possível realizar o controle de pragas a partir das imagens geradas e assim detectar problemas que, a olho nu, poderiam escapar do acompanhamento feito no chão. E toda essa funcionalidade reduz o tempo de trabalho no campo. Você consegue ver índice vegetativo, você vai conseguir ver na sua lavoura se tem falhas no meio da lavoura, se você não precisa adentrar na lavoura e sair procurando uma falha, uma reboleira de pragas. Já na pecuária, o drone capta imagens sobre os piquetes e o pasto rotacionado, além de possibilitar um controle mais amplo do rebanho. E foi graças ao equipamento que o produtor conseguiu localizar dois animais que estavam perdidos. Comprei algumas novilhas e elas sumiram, não conseguimos achar as novilhas. E com o auxílio do drone, nós conseguimos localizar esses animais, eles estavam deitados no meio da crotalária. Após andar um dia todo, atrás delas, ninguém conseguiu encontrar, e com o drone, em apenas meia hora, 20 minutos, conseguiu encontrar as novilhas. Além do Daniel, o Denis, sócio na propriedade, também se capacitou nos cursos de pilotagem e aperfeiçoamento na utilização do drone. Me trouxe a possibilidade, não só de aprender o uso de uma tecnologia nova, uma tecnologia muito atual, e que vem sendo muito implantada hoje na zona rural, que é a tecnologia do drone, da possibilidade de você produzir produtos que ajudem o produtor a tomar uma decisão mais acertada, dependendo da sua cultura ou da sua atividade. O dinamismo oferecido pela aeronave também possibilita ao produtor rural monitorar estruturas como cabeamentos de energia e verificar a conservação das cercas da propriedade. Além disso, o drone oferece imagens técnicas relativas às áreas, percorrendo um trajeto pré-determinado pelo usuário. Com os recursos do drone, é possível realizar um voo planejado, que ajuda os produtores rurais nas tomadas de decisão a partir dos indicadores gerados. Aqui na propriedade, os resultados obtidos com o equipamento vão auxiliar na elaboração e montagem de um sistema de irrigação para a lavoura. A partir daí, o produtor tem como grande possibilidade decidir todas as situações da propriedade de forma inteligente, de forma digital, inclusive depois na implantação desses projetos também de forma digital e tecnológica. O Senar Goiás oferece curso básico e avançado. E quem não possui drone pode ficar tranquilo. O equipamento é disponibilizado durante as capacitações. Um dos nossos treinamentos é o treinamento de pilotagem de drone, onde a gente trata sobre legislação, regulamentação, montagem e desmontagem, a parte de checklist e planejamento do voo. Temos também o segundo treinamento, qualificações rápidas, no que tange a parte de monitoramento de áreas agropecuárias, ou seja, o drone como ferramenta que analisa a atividade do produtor rural. Seja ela pecuária, com análise e acompanhamento de rebanhos, seja ela agricultura, com análise de pragas e doenças que possam estar cometendo a lavoura do produtor. Temos ainda o nosso treinamento de captura e análise de imagens, com a parte de processamento de imagens. E a qualificação oferecida pelo Senar foi além de ajudar produtores e profissionais do agro. No Distrito Federal, por exemplo, 50 policiais militares que integram o policiamento rural já participaram do treinamento e puderam ampliar as ações de combate à criminalidade no campo. Mais uma utilidade para esta pequena ferramenta que tem tantas funções. Confira o que ainda temos no programa de hoje. Na Semana da Educação, vamos mostrar como os centros de excelência e os cursos técnicos do Senar capacitam produtores, estudantes e profissionais do agro. E ainda, três gerações dedicadas à produção de flores. Mesmo com a pandemia, a família do seu Francisco manteve o cultivo com o apoio do Senar. É logo depois do intervalo. Já voltamos. Para fechar a Semana da Educação, vamos mostrar como o Senar capacita produtores, estudantes e profissionais do agro. Os centros de excelência e os cursos técnicos têm feito a diferença no campo. Um ensino de qualidade que atende as principais atividades da agricultura e da pecuária brasileira. Luciana concluiu o curso técnico em agronegócio pelo Senar há dois anos. Sócia de uma loja de produtos agrícolas em Lusiana, Goiás, a administradora de empresas sentiu necessidade de conhecer a rotina e a gestão do meio rural. Eu tinha essa necessidade de entender um pouco mais do negócio como um todo e de saber o que acontecia numa propriedade rural. Não só da parte financeira, mas como um todo. A gente vende produtos para lavoura. Onde esses produtos são aplicados? Como eles são aplicados? Até para saber também o que mais a gente poderia oferecer para o produtor. O curso ajudou tanto a Luciana que ela decidiu começar outro, o de técnico em fruticultura. Eu tenho o objetivo, o projeto de ter uma fazendinha, alguma coisa, e esse curso de fruticultura vai me ajudar nesse projeto de plantar alguma coisa e ir para frente. Há nove anos, o Senar oferece cursos técnicos de nível médio e os números provam o sucesso da formação no campo. Já são mais de 21 mil inscritos desde 2015. E os diplomas são reconhecidos pelo Ministério da Educação. Estamos diante de novas tecnologias que demandam uma mão de obra cada vez mais especializada. E o Senar, atento a isso, procura construir currículos adequados a essa necessidade. Então, é feito um trabalho de escuta no sentido de montar um fórum com representantes do setor para que a gente construa um currículo realmente adequado, de modo que o nosso aluno retorne para o sistema com as qualificações profissionais que o sistema precisa. Os cursos técnicos do Senar são totalmente gratuitos e contribuem para a qualificação no campo. No futuro profissional, os técnicos poderão trabalhar em propriedades rurais, indústrias, associações, federações e empresas de pesquisa e fomento. O curso técnico em agronegócio tem a duração de dois anos com 80% da carga horária à distância e 20% com ensino presencial e visitas técnicas. Já o curso técnico em fruticultura dura dois anos e meio com 70% à distância e 30% presencial. Os alunos precisam estar ligados a um dos 160 polos de ensino, que geralmente são nos sindicatos rurais, associações ou universidades. O fundamento dos cursos técnicos do Senar é formar pessoas com gabarito, com informação, com tecnologia da informação, com precisão tecnológica para poder atuar no campo. O Senar também criou os Centros de Excelência, unidades que fomentam o ensino, a pesquisa e a extensão dentro do setor agropecuário. Atualmente, são dois. Um de fruticultura em Juazeiro, na Bahia, inaugurado em outubro de 2017, e o outro de bovinocultura de corte, em Mato Grosso do Sul, criado em março de 2018. O Senar, na organização da formação técnica, percebeu a necessidade de construir as suas próprias unidades de ensino. Muito mais para ser não somente uma escola, mas um ambiente, onde você vai ter ali uma disseminação do conhecimento naquela cadeia produtiva. Por isso, os Centros de Excelência. A localização dele é muito estratégica, está dentro da Embrapa Garo de Corte. Isso proporciona uma, praticamente aliás, a teoria, a prática, né? Porque está diretamente ligada ao maior centro de pesquisa do país, voltado à pecuária de corte. A mão de obra especializada dos Centros de Excelência é bastante valorizada. Foi através da oportunidade que o Senar deu, que eu conquistei uma vaga no mercado de trabalho. E eu acredito que a capacitação que o Senar presta aqui em Mato Grosso do Sul é uma excelente ferramenta para que as pessoas transformem as vidas delas, né? Vimos que cerca de aproximadamente 60% desses alunos já estavam também inseridos no mercado de trabalho. Isso mostra que estamos trabalhando num caminho certo de capacitação, de educação e também da parte prática para esses alunos aí. E vem mais novidade por aí. Dois Centros de Excelência estão com obras em andamento. O de Cafeicultura em Varginha, Minas Gerais, e o de Tangará da Serra em Mato Grosso, dedicado à integração lavoura-pecuária-floresta. A previsão é de que ambos fiquem prontos no final do ano, com aulas previstas para o primeiro semestre de 2022. E chegou a hora do resumo da semana com o Francisco Jordão. Tudo bem, Francisco? Olá, Otávio. Olá, você de casa. A CNA esteve em uma série de eventos muito importantes para o setor nessa semana. Vamos acompanhar como foi. O presidente da Confederação, João Martins, participou do lançamento de um programa para agricultura irrigada no Nordeste. A cerimônia virtual contou com a presença da ministra da Agricultura, do presidente do Banco do Nordeste e de várias autoridades. Vem com uma luva esse projeto para o Nordeste. Como foi dito aí, nós temos muita potencialidade, nós temos terras muito boas, nós temos condição de que mais do que duplicar ou triplicar a área irrigada no Nordeste. A Confederação também esteve na solenidade virtual de comemoração dos 48 anos da Embrapa. Parabenizar essa instituição que transformou o Brasil em um dos maiores celeiros do mundo de alimentos, assim como fazer com que os nossos produtores se tornassem produtores eficientes e competentes. E o presidente da CNA enviou ainda uma mensagem para a abertura oficial da Expo Zebu. Abraço a todos os produtores rurais brasileiros, esses que são, no fundo e no fundo, os grandes heróis que não deixaram em nenhum momento o Brasil ser desabastido. Veja o que mais o sistema CNA Senar fez para você, produtor. O primeiro encontro nacional do CNA Jovem está reunindo neste fim de semana 80 lideranças de todo o Brasil que participam de uma intensa programação virtual. No Senado, a CNA esteve em uma audiência pública sobre a regularização fundiária. Em um comunicado técnico, a Confederação mostrou que a agropecuária teve a maior geração de emprego no primeiro trimestre desde 2007. E a CNA debateu a rastreabilidade de frutas e hortaliças em um evento virtual promovido pela Secretaria de Agricultura de Tocantins. A Confederação também defendeu a criação de novas cadeques para o setor da fumicultura em reunião da Câmara Setorial. Já a Comissão Nacional da Região Norte discutiu ações para o desenvolvimento da Amazônia. Com o Ministério da Agricultura e com a Escola Nacional de Gestão Agropecuária, a CNA promoveu um workshop para debater e avaliar a regulamentação e os resultados do selo arte. E a Confederação apresentou o estudo sobre as potencialidades de mercado com a Coreia do Sul em uma reunião do Instituto Pensar Agro. Já a Comissão Nacional de Logística e Infraestrutura debateu com o governo o Plano Nacional de Logística 2035. A CNA disponibilizou a tradução do sumário executivo do estudo Impacto Econômico Global de Limites Máximos de Resíduos de Pesticidas Ausentes e Baixos, feito pela Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos. A Confederação também participou de um evento sobre sustentabilidade e o agronegócio, promovido pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais. E o Senar esteve em um debate sobre capacitação e organização social no Seminário Nacional Povos Indígenas. E fique atento porque foram prorrogadas até 31 de maio as inscrições para o Prêmio Pecuária Saudável. Você acompanha essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Vamos mostrar agora a história da família do Seu Kiko, que se dedica à produção de flores em Braslândia, no Distrito Federal. São três gerações apaixonadas pelo que fazem e que encontraram uma saída para continuar na atividade, mesmo com a pandemia. Para isso, eles contam com o apoio do Senar. Flores representam beleza e alegria, homenageiam quem recebe e garantem o sustento de quem vende. Hoje vamos contar a história do produtor Francisco, mais conhecido como Kiko. Ele mora em Braslândia, Distrito Federal, em uma chácara de 15 hectares, dividida entre os pais e as irmãs. O local, Rancho Paraná, é em homenagem à origem da família, que veio do Sul há 54 anos. Eles trabalhavam com diferentes cultivos, mas em 1992, a matriarca, dona Praxeda, incentivou um novo negócio. Minha mãe que começou a mexer com flores e plantava mais próximo da casa e tudo, só que como começou a aumentar a produção, aí já começou a vender. E ela sempre falava para mim, Kiko, mexe com flores, mexe com flores, mexe com flores. E eu mexia com hortaliça. Até que um dia ela trouxe na mala 400 mudas de murta do Paraná e me entregou as mudas, plantou e falou assim, ó, cuida que é sua agora. E aí foi onde eu comecei. A família mudou a produção para a floricultura. Mas, como diz o ditado, nem tudo são flores. Sustentar três filhos e garantir uma vida melhor exigiu muita perseverança do seu Francisco, o pai do Kiko. Tinha dia, deu no teu dinheiro para pegar um ônibus para ir para o plano piloto. Muitas vezes, não foi um mês só. Então, foi aguentando, aguentando, proposta, vinha a proposta de todo lugar. A venda isso aqui, vai embora, porque isso aqui não dá nada, isso aqui não dá camisa para ninguém. Passados os anos de adaptação e com uma produção crescente, os filhos, Kiko, Rosani e Márcia, fizeram faculdade, construíram outras casas no terreno e continuaram ligados às flores. Em 2001, Kiko, que a essa altura já era pai de três filhos, ajudou na abertura da Central Flores, um galpão na Seasa de Brasília que abriga floriculturas. O que chega à loja começa a ser criado na oficina da chácara e passa pelas mãos da nova geração da família. Essa aqui é a página que a Camila, filha do seu Kiko, administra para a venda de flores na internet, junto com a irmã dela. Camila, você chegou até a trabalhar em outras áreas, mas se identifica com as flores, né? É, acho que a paixão pelas flores está no sangue mesmo. Inclusive, eu sou bióloga, já tentei atuar em outras áreas, mas tinha sempre uma força maior puxando assim para o lado das flores. E eu acho que poder dar continuidade ao trabalho que meus pais começaram há muitos anos é um privilégio hoje. A terceira geração da família que vive do agro já encontra condições melhores. Tem uma filha que já se formou, inclusive com o dinheiro das flores. Tem uma outra que está estudando, já em breve está se formando. Teve capacitação também do filho, teve, no caso, viagem, cursos. Então, tudo dinheiro tirado de dentro da propriedade, com o agronegócio. E quem também trabalha aqui no Rancho Paraná é a Onísia, a esposa do Kiko, a mulher que mais ganha flores nessa cidade, é isso? Isso mesmo, todo dia ganhando flores. Muito bem. Onísia, como é para você estar aqui nessa produção, trabalhando ao lado da sua família, o que isso te proporciona? São vários privilégios, né? O trânsito que a gente não precisa pegar, estar perto de casa, estar perto da família. Com tantos membros da família envolvidos na propriedade, o custo comum de obra fica mais baixo. E esse trabalho gerou outro negócio. Um restaurante que funciona aos finais de semana. No começo, era só para atender os compradores de flores que precisavam almoçar. Mas a comida agradou e fez o espaço crescer. A Rosani é responsável pelo cardápio. Ela chegou a trabalhar no serviço público, mas voltou para o campo. A gente tem outras oportunidades, outras opções de vida e eu estou aqui por opção. Então, quando eu resolvi largar os meus 12 anos de serviço público e enfrentar uma cozinha, foi para poder dar continuidade a esse legado que é o trabalho da nossa família. Márcia, a outra irmã de Kiko, explica que a divisão das tarefas foi feita com base nas aptidões de cada um. Cada um tem um dom especial, cada um tem um dom específico e agregou tudo na mesma família. Eu fico mais na parte das flores mesmo, de divulgação das flores. Eu, meu pai, ele gosta muito de divulgar. Então, a parte minha é mais na parte de comércio mesmo. Após o crescimento dos negócios, a pandemia veio para testar novamente a resiliência de todos. A família está conseguindo se manter com a venda direta para o consumidor e também com as vendas online. A participação da assistência técnica e gerencial do Senar ajuda nesse momento. A gente vem observando que essa migração da flor de corte e da folhagem é justamente para que o produtor consiga continuar nessa atividade. Então, ele está migrando para a flor de corte, para arranjo, que tem uma durabilidade maior e ele consegue levar esse produto por mais tempo na prateleira. Quem enfrentou a realidade espinhosa de um início sem recursos e superou, sabe que dias melhores sempre chegam. Valeu a pena e vale a pena ter persistência, honestidade e saber fazer. Porque se você souber fazer e ter coragem e continuar com coragem, você vai para frente. Dedicação, assistência técnica e capacitação fazem toda a diferença na produção agropecuária. Por isso, não deixe de conferir o portal de educação à distância do Senar. Aproveite também para visitar a nossa coleção de cartilhas e vídeos com muito conteúdo especial para você. E todo esse trabalho do sistema CNA-SENAR, federações e sindicatos rurais só é possível com a sua contribuição produtor. O nosso agro termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem. Tchau!